Vou perguntar essa da mulher aqui pra você, Caio. Você não conhece a cantora, mas enfim. Bom dia, Caio. Bom dia. Fui visitar uma igreja, o pastor que estava pregando disse que a cantora Flor de Lis era do diabo e que era feiticeira e mentirosa. O que eu faço? Eu jogo o CD dela fora? Pelo amor de Deus, eu não sei quem é a Flor de Lis. Se ela fosse feiticeira e mentirosa, o CD dela era só um CD. É, Caio. É só um CD. É só um CD. É, pode ser até um mau CD, de mau gosto e tal, mas o pessoal é muito misticista, muito pagão de mente. Primeiro, ficam vindo visitar igrejas que sabem lá Deus que igrejas são, né? Aí o pastor fala um troço e resolve. É, igreja que Deus não visita. Que hoje não aparece. Aí os caras vão lá, houve uma loucura dessa que não é evangelho, é uma falação de uma pessoa. e uma queimação dessas inquisições de língua, inquisições de chamas de língua, para queimar, não conheço a figura. Pode até ser que ela corresponda à descrição, mas alguém ficar de um púlpito num culto, mandando todo mundo jogar os CDs de alguém fora porque uma pessoa é bruxa e feiticeira, já mostra o nível de cabecinha doente e de interesses mesquinhos, minimalistas e anticristãos de uma cabeça dessa, e matura no mínimo, para não dizer outra coisa porque eu não conheço a pessoa. Agora, meu Deus, se a música é boa, é boa. Se é ruim, é ruim. Se canta bem, canta bem. Se a letra é legal, é legal. Se não é, não é. Você que sabe, minha amiga. Você tem que crescer, crescer mesmo no evangelho. E sem ler a palavra, ninguém vai crescer. Se ficar só ouvindo rádio evangélica, vendo páginas de Facebook, indo para lá e para cá, você só vai ficar maluquinha por aí. Agora, leia a palavra para você virar uma mulher mesmo, com discernimento, para deixar de ser criança, preocupada com o CD, se está encantado, se vai irradiar uma malignidade para a sua casa. Isso ainda mostra como o evangelho não entrou na sua mente para gerar uma compreensão de consciência livre e que sabe, em Cristo, que nenhum DVD do mundo vai carregar em si nenhuma magia para dentro da minha vida, assim como nenhum diabo vai entrar em mim se o meu coração está cheio do Espírito Santo. Agora, para eu poder ter essa certeza, eu tenho que me alimentar do evangelho. Para me alimentar do evangelho, eu preciso ter a iniciativa de ler, 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 e ler com um bom coração, e ler sem parar, e deixar a palavra me lavar. Aí, quando isso acontece, algo cresce em nós, como consciência, como maturidade, como segurança, como entendimento, como percepção, como caminho livre e cheio de discernimento. É isso que falta. O que antigamente era o que se dizia como instrução básica a qualquer pessoa, hoje falta a todos, especialmente aos que estão dentro, que parece que antes de chegarem até pensavam melhor do que passam a pensar depois, porque depois a tentativa é para fazer o indivíduo não pensar nunca mais na vida e ficar apenas sendo guiada por outros. Não seja guiável por outros. Tenha um só guia na sua vida, que seja Jesus. E para que ele seja, ele não pode ser uma construção abstrata. Ele precisa ser realidade concreta. precisa morar em você e a sua mente precisa ficar cheia do conhecimento da palavra dele, do evangelho dele, para que você se torne uma mulher e não uma criança empurrada pelo vento, de lá para cá, sem raiz, sem consistência, sem compreensão, sem discernimento. Tá, querido?